Você vai correndo pela vida, lutando, ganhando, vencendo, é isso aí, força, é pra frente que se vai, não tem essa de ficar esperando pelo tempo, ficar esperando pela estiagem, vai na chuva mesmo meu amigo, se o furacão se abateu é preciso sair dele, não é? Não tem outro jeito, ainda bem que você é desses que saem pra vencer, isso que é caminhada, isso que é corrida de vencedor, mas vem cá, de vez em quando não dá uma irritação danada por fazer tanto e não ser reconhecido, eu sei como é, fazer o melhor que pode e ainda reclamarem, é pode ser que isso aconteça, mas não liga não, continue na corrida, muitas vezes a falta que você sente de reconhecimento não é real, Ela apenas existe de modo aparente, o problema é esse desejo inerente ao ser humano, o desejo de reconhecimento, em alguns casos é mais forte, é o desejo de aclamação, da confirmação do sucesso, mas o mais importante não é o reconhecimento dos outros, mas a sua realização, você sabe o que está fazendo, você sabe o valor que tem, essa é a parte mais importante Se você às vezes se sente um tanto para baixo por falta de reconhecimento, acorde mais cedo, vá lá fora e veja o sol nascer, repare no espetáculo, repare no chagnífico, quando o sol começa a mostrar o seu vermelho intenso, aumentando em muita beleza do momento, pense um pouco, o que está fazendo a maioria das pessoas? Ora, ainda está dormindo, ou então já está se deslizando por aí no seu corre-corre de cada dia, o astro rei dá o seu show gratuito e ninguém liga, ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém se lembra ao menos que tem vida, porque o sol nasce a cada dia E ele segue calado pelo meio do céu na sua trajetória de glória, ele não precisa de aplausos, ele não precisa de reconhecimento, ele sabe que o mais importante é desempenhar bem o seu papel, pois qualquer hora alguém irá notá-lo Então vá lá você também, faça o seu melhor, cumpra o seu papel, você está realizando muita coisa boa, precisa mesmo estar em evidência, precisa mesmo de auto-afirmação, nada disso, você é o que você é E você é grande, você sabe que pode, você vai vencer, e isso é o que interessa, afinal, ninguém aplaude cada nascerto sol, mas ele segue dominando o dia, ele segue dando vida, ele segue brilhando, ele sabe que é o astro rei, e isso é o que interessa Lá você é o que interessa Toca no pancadão Lazerson, é, 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 é Se o banco de trás vira rei, se eu já repeti varias vezes esse som Esse é o CD, Lazerson, volume 38 Cumprindo a lombra, produzir a história Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imprevisível Cumprindo a lombra, minha lombra Produzir a história, história Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda de música pode esperar tudo Menos isso, você tá pensando agora em resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desfrazer e adorar É como um beijo pra você que foge O que apresenta